A delegacia de grupos vulneráveis prendeu hoje à tarde um homem condenado a 56 anos de prisão. Já imaginam o que ele fez, né? As duas filhas. Violentou sexualmente. Conta pra gente os detalhes, Lucas, ao vivo aqui com a gente. Chega e engasga a voz aqui pra falar esse tipo de assunto. Com você. E não dá pra ser diferente, né, Mariana? Um crime extremamente repugnante, crime de estupro, de abuso sexual, especialmente neste caso, quando é praticado contra as duas próprias filhas. Os crimes, eles teriam acontecido, de acordo com a polícia, quando as garotas tinham uma entre 11 e 13 anos, a outra entre 14 e 16 anos. Crianças, adolescentes, que quando iam visitar o pai, em casa, eram estupradas e violentadas sexualmente. Esse homem, ele foi preso na manhã de hoje, ele possui 41 anos, e ele já está condenado, ele já é condenado a 56 anos de prisão por estupro de vulnerável e também importunação sexual contra as suas próprias filhas. Dois crimes, portanto, que são diferentes, estão dentro do âmbito da violência sexual. Os crimes foram cometidos, como eu disse, quando uma das crianças, a mais jovem, tinha de 11 a 13 anos, a outra, 14 a 16 anos. A prisão foi feita pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas, que é a DECAVE, que é vinculada ao DGV, que é o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Esse caso, Mariana, ele veio à tona no ano de 2001, e a investigação foi iniciada quando a vítima, uma das vítimas, adolescente, começou a pedir à mãe para não mais ir à casa do pai aos finais de semana. A mãe suspeitou que algo de errado acontecia, por que minha filha não quer visitar mais o pai? E aí, a desconfiança se confirmou em crime. Ela não queria ir à casa do pai, porque lá estava sendo violentada sexualmente. A investigação foi iniciada, foi juntado todo o corpo probatório, naturalmente, as evidências se provaram, as próprias vítimas disseram que passavam por essa situação, o caso foi encaminhado à justiça, daí veio a condenação a 56 anos de prisão pelos crimes praticados contra essas duas garotas, esses tristes crimes praticados contra essas duas garotas. Nós temos a informação também, Mariana, que depois das investigações iniciadas, ele passou a ser suspeito também, é suspeito também, de ter praticado o mesmo crime contra uma enteada, há anos atrás. E aí, claro, a polícia segue investigando os casos e atenta também a possíveis outras situações que possam surgir. Mariana, sobre esse caso, nós temos um material enviado pela delegada Josefa Valéria, que poderá falar mais sobre esse assunto e explicar com mais precisão como ocorreu todo esse trabalho policial. Vamos acompanhar. A manhã de hoje, nós demos cumprimento a esse mandado de prisão condenatória desse homem que nós investigamos em 2021. Eu mesma fui atitulada a essa investigação. Ele foi condenado a mais de 56 anos de prisão por abuso sexual, estupro de vulnerável e importunação sexual das duas filhas. Uma foi abusada dos 11 aos 13 anos, a outra dos 14 aos 16 anos. Então, a investigação foi em 2021, quando a mãe percebeu que as filhas não queriam mais visitar o pai aos finais de semana. A mãe insistia que ela fosse para visitar o pai, passar o final de semana com o pai e as filhas não queriam mais ir. Então, a mãe desconfiada começou com as filhas e fez a denúncia aqui no DAGV. Aqui na delegacia, elas confirmaram e nós demos início à investigação. Eu reforço sempre que é importante ouvir as crianças. Muito importante ouvir a criança, como também é importante realizar a denúncia. Mariana, os números de casos desse tipo, eles são assustadores. Eu tenho dados aqui, por exemplo, do anuário da violência pública, que aponta que o total de registros de estupro, por exemplo, esse total passou de 689 casos em 2021 para 732 casos em 2022. Ou seja, os estupros em Sergipe aumentaram de 21 para 22. Os casos de importunação sexual também subiram, de 261 para 266. E os de assédio sexual, esse sim, houve uma redução, mas uma redução muito pequena. Passaram de 63 para 57 casos. Ou seja, no total de crimes relacionados à violência sexual, ao abuso sexual de um modo geral, nós tivemos um aumento considerável de 2021 para 2022. 2023 ainda está contando, nós ainda estamos acompanhando. E olhe que esses números aqui são números oficiais, que não levam em consideração, por exemplo, a subnotificação, os casos que não chegam a ser denunciados, e até casos que são classificados de alguma outra forma, que pode acontecer também. E olhe, aqui são dados relacionados só a essa prática contra as mulheres. A gente sabe que existem também outras práticas de violência sexual contra outros públicos também. Então, de fato, Mariana, é uma situação extremamente complicada, é repugnante, o caminho naturalmente é denunciar, mas também medidas precisam ser adotadas para prevenir mais casos assim, viu Mariana? Lucas, o que você traz para a gente, tem também outros dados que se confirmam com essa história, eu já te agradeço aí pelas informações, que é o seguinte, a maior parte dos estupros cometidos são contra crianças e adolescentes, ou seja, estupro de vulnerável, como nesse caso, e também, na maioria dos casos, a vítima conhece o abusador. E quando é estupro de vulnerável, é alguém muito próximo, como pai, tio, algum tipo de parente. Que a gente consiga mudar essa realidade.